Os principais acontecimentos e as pautas que marcaram o dia Você acompanha todos esses detalhes a partir de agora aqui no canal Fato Notícias Na última terça-feira, dia 26 de julho, o estado do Rio Grande do Sul começou a emitir a nova carteira de identidade O documento possui apenas o CPF como registro geral E é o único para os brasileiros em qualquer lugar do país Posteriormente, outros estados irão adotar esse novo meio de identidade também Como por exemplo, o Acre, o Distrito Federal, Goiás, Minas e Paraná Vale ressaltar que ainda não há previsão para os demais estados brasileiros A nova identidade também terá um design atualizado Que virá com QR Code e poderá ser lido por aparelhos apropriados Como smartphones, assim possibilitando a validação eletrônica de sua autenticidade Será possível até mesmo saber se o documento foi roubado, extraviado ou algo parecido Outro ponto importante é que essa nova identificação poderá servir como um documento de viagem Pois foi acrescentado o MRZ, um código de padrão internacional usado em passaportes Porém, a nova carteira de identidade valerá apenas em países do Mercosul Como por exemplo, Argentina, Paraguai, Uruguai, Peru, Equador, Colômbia, Bolívia, Chile e a Venezuela Para outros lugares, continuará sendo obrigatório o uso do passaporte Esse novo registro será válido por 10 anos Para pessoas com até 60 anos de idade E para quem ultrapassou essa faixa etária O RG antigo continuará valendo por tempo indeterminado Um rápido recado Se inscreva no canal, participe nos comentários E também deixe sua sugestão para os próximos vídeos Até lá Tchau